Música Glorificado seja o nome do Pai, Glorificado seja o nome do Filho, Glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus, Para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, E em seu sagrado nome, Eu passo agora a pronunciar, Esta expressão, A fé remove montanhas, Por que dizem, Que a fé remove montanhas? Somente aqueles que a têm, Que dizem assim, Absolutamente, Até incrédulos, Usam, Em pronunciar, Em dizer, A fé remove montanhas, Mas o importante, Não é apenas, Falar, Mas agir, Por em prática, Esta expressão, O apóstolo, São Pedro, Um dia, Tentou, Colocar, Esta, Expressão, Em prática, E no seu final, No final da experiência, Ele falhou, Afundando, Dentro da água, E nosso Senhor Jesus Cristo, Não deixou por menos, E disse assim, Homem, De pouca fé, Por que, Duvidaste? A senhora, O Senhor, A criança, O rapaz, A jovem, Que ouvem, Agora, Esta mensagem, Sobre o poderio da fé, Será, Será que todos, Se dominam, Interiormente, Exteriormente, Por esta força, Extraordinária, Do poder de Deus, Conhecemos, A experiência, De Abel, O primeiro homem, Que pela fé, Fez um altar, A ponto, De ser aceito, Por Deus, Porque nele, Existia, A eficácia, Da fé, Caim, Também, Fez um altar, Mas usando, A inteligência, Usando, Outros ingredientes, Menos a fé, Deus, Não aprovou, E veio, Em seguida, Aquele crime, Horrendo, Que a, Humanidade, Toda, Até hoje, Comenta, A seu respeito, Falamos, Agora, Sobre, Outros homens, Que, Dominados, Pela fé, Praticaram, Atos, Extraordinários, O caso, De Moisés, Os milagres, Nas terras, Egípcias, Aquelas, Obras, Maravilhosas, Realizadas, Por Moisés, A abertura, Do mar vermelho, A morte, Dos primogênitos, Outros e outros milagres, Realizados, Por Moisés, Através, Do poder, Da fé, Elias, Abrindo, Céus, Temos a experiência, De Sansão, Quando ainda, Na pureza, De sua fé, O que ele, Realizou, Através, Do nome, De Jeová, Poderíamos, Falar, Nesta hora, Sim, Por que não, Falar, Da fé, Maravilhosa, Possuída, Pelo servo, De Deus, Davi, Pelo servo, De Deus, Daniel, Pelo servo, De Deus, Amós, Pelo servo, De Deus, Gideão, Pelo servo, De Deus, Pedro, Pelo servo, De Deus, Tiago, Por que não, Falar, Da fé, Maravilhosa, De Ana, De Isabel, Da bendita, Virgem Maria, Por que não, Falar, Em nossos dias, De homens, Como Moody, Joe Wesley, E tantos, Outros, Homens, Dos nossos dias, Que são, Dominados, Pelo poder, Da fé, E realizam, Realizaram, Estão, Realizando, Outros, Em nossos dias, Através, Da fé, Poderosa, Da palavra, De Deus, E se, Falarmos, Agora, Da autêntica, Fé, Do dono, Da fé, Nosso Senhor Jesus Cristo, Aquele, Que estendeu a mão, E a figueira secou, Desde as raízes, Pousa a mão, E o cego abriu o olho, Aquele olho, Que desde nascença, Nunca tinha enxergado nada, Estendeu a outra mão, E o paralítico, A trinta e oito anos, Se levantou, Colocou a cama, Sobre os seus ombros, E foi para a sua casa, Aquele, Que olhando, No meio da estrada, Para dez leprosos, Carcumidos, Morféticos, Terríveis, Aqueles dez homens, Se transformaram, Semelhantes, A carne de uma criança, Por que, Não falarmos ainda, Daquele homem, Da mão mirrada, Que ele, Contemplou, Dentro da sinagoga, E chamando, Para a frente, Disse, Estende a tua mão, E na mesma hora, A sua mão, Se tornou perfeita, Por que, Não relatar, O fato, Daquela mulher, Quando Jesus, Em um sábado, Entrou na sinagoga, E chamando-a, Para a frente, E disse-lhe, Queres ficar sã? E ela, Olhando para Cristo, Olhando, Para o rabino, Olhando, Para os fariseus, Olhando, Para a multidão, Silenciosamente, A sua alma, Dizia, Eu quero, E Jesus, Sim, Com o seu poder, Maravilhoso, Colocando, A sua mão, Miraculosa, Sobre aquela mulher, E aquele mal, Foi embora, No mesmo instante, Ela, Endireitou-se, Era uma mulher, Corcunda, Envergada, Aleijada, E no mesmo instante, Eu lhe protesto, Do principal, Daquela sinagoga, Mas Jesus, Disse-lhe, Não é justo, Que eu libertasse, Esta filha de Abraão, Que há 18 anos, Está presa, E amarrada, Pelo poder, De satanás, Pelo poder, Da enfermidade, A senhora, O senhor, Todos que ouvem, Esta mensagem, Neste instante, Saibam, Que é Jesus, Salva, Jesus cura, Jesus batiza, Com o Espírito Santo, Jesus destrói, O poder das trevas, Jesus curou, No passado, Cura no presente, Curará no futuro, Era o mesmo, De ontem, De hoje, E será eternamente, Ouvindo esta pregação, Crendo na oração, Que irei fazer, Daqui a alguns instantes, O poder do câncer, Será destruído, O poder da enfermidade, Seja ela, A doença que for, Será agora banido, Destruído, Este poder terrível, Pelo poder da luz, Pelo poder de Cristo, Pelo poder do Espírito Santo, A fé, Remove montanhas, Senhor Jesus, Eu oro, Neste instante, Eu invoco, A tua bênção, Invoco, Sim, Senhor, Ao Pai, Em teu santo nome, Tu dissestes, Tudo o que pedirdes, Ao Pai, Em meu nome, Eu vou no concedo, E agora, Senhor, Eu peço a Deus, Abençoa, Esta pessoa, Que está ouvindo, Esta mensagem, Se tem uma doença, Um problema ou mal, Dá vitória, Nesta hora, Destrói o poder, Das trevas, Da saúde, Densão, Paz, Prosperidade, Felicidades, Abre a janela dos céus, Destrói o poder do mal, Das trevas, Do inimigo, E que esta vida, Seja dominada, Pelo poder do Espírito Santo, É o desejo da minha alma, Porque eu creio que tu agora, Nesta hora, Quando eu estou orando a ti, Senhor, Tu sabes que eu me consagrei a ti, Para fazer esta oração, Esta oração que será uma benção, Para milhares, Milhares e milhões de pessoas, Neste Brasil inteiro, Pela força do teu poder, Em nome do Pai, Em nome do Filho, E do Espírito Santo de Deus, Amém, O Senhor e a Senhora, O jovem, E a jovem, E até as criancinhas, Que ouviram esta mensagem, Grelham e saibam, Que o poder da fé, Remove montanha, A jovem, O Senhor, Amém, E também, Amém, Amém, O Senhor, Amém.